A polícia chinesa investiga um homem em Pequim que não respeitou a obrigação de permanecer em casa e posteriormente deu positivo em um teste de covid-19. Isso levou milhares de moradores a cumprir uma quarentena. Nessas últimas semanas, Pequim enfrentou sua maior explosão de casos de covid-19 desde o início da pandemia devido à variante Ômicron. O governo ordenou que os habitantes ficassem em casa para tentar conter as infecções. As autoridades informaram que um homem de cerca de 40 anos violou a ordem de isolamento que recebeu após visitar um shopping considerado de alto risco. Durante o período de isolamento domiciliar, ele teria saído muitas vezes e passeado pelo bairro. O homem e a esposa testaram positivo em um teste de covid-19 e, por conta disso, as autoridades confinaram 5 mil vizinhos e enviaram outros 250 para centros de quarentena do governo. As restrições pelo vírus começaram a ser suavizadas em Pequim nesta segunda-feira, com a reabertura de parques, museus e cinemas, depois que as autoridades declararam que o surto estava controlado. A China realiza uma estratégia de covid-0, que inclui quarentenas rigorosas, testes em massa e confinamentos rígidos. As pessoas que infringem as normas enfrentam duras sanções.